Fui comer esse bagulho aí, desse cogumelo aí, achando que não ia dar nada, mano. Nossa, vai se ferrar, me ferrei, mano. O que que aconteceu? Comecei a ver bagulho. O que que você via? As mãos crescendo, descrescia. Descrescia? O tempo parava e eu olhava e não parava e eu ficava... Ah, que inferno! Imagina eu, mano, que nunca brisei, nunca gostei, tipo, de fumar, de beber, de nada. Eu não sabia qual que era a brisa de nada. Por isso que eu achei que não ia dar nada, parceiro. Falei, não, esse bagulho não é impossível dar alguma coisa, você vai comer um mato e vai dar alguma coisa. Mano, mas dava, viado, dava. E o Vino olhou pra mim e falou assim, mano, acho que nós comemos esse bagulho demais. Falei, puta, se você tá falando isso, meu, meu. Se o Vino tá falando, mano. Se ele tá falando isso, já era, moleque.